Uma quarta-feira, meio de semana, com informações quentíssimas do setor da polícia. Teve um flagrante roubo contra um taxista. O fato aconteceu na rua 22, no Jardim Matheus Maniello, no cruzamento com a Avenida Sabura Camine, ali próximo da entrada que dá acesso ao bairro do Vézio. Foi agora há pouco, 5 horas da manhã. A polícia militar trabalhou nessa ocorrência. O indiciado, de 27 anos de idade, foi detido pela polícia militar e preso em flagrante. A polícia militar fazia patrulhamento ali próximo, no final da madrugada, praticamente no comecinho desta manhã, ali na Avenida Sabura Camine, quando uma testemunha avisou à polícia militar, os dois férios que estavam na viatura, que havia provavelmente uma ação de roubo dentro de um veículo, dentro de um táxi, um Fiat Siena Branco. A polícia militar flagrou o acusado, agredindo o taxista de 58 anos de idade, e gritando bem alto, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Um detalhe, o acusado quase enforcou a vítima, o taxista. No local, os policiais valetários apreenderam dois pedaços pequenos de cordão. O acusado foi detido e preso em flagrante. Ato fracional flagrante, tráfico de drogas pesado, na Avenida 66, no bairro da Vila Olinda. A polícia militar foi pra cima, fez um ótimo trabalho. Ontem, duas e meia da tarde, segundo informação da polícia militar, uma testemunha informou que estaria ocorrendo provavelmente tráfico de drogas, ali naquele local, Avenida 66, bairro Vila Olinda. Ali o tráfico de drogas é muito pesado. A PM foi pra cima novamente e conseguiu deter dois indiciados, dois traficantes, um de 22 anos e outro de 18 anos. No local dos fatos, os policiais militares apreenderam 28 pessoas de cocaína, também 32 porções de maconha e, em outro local, mais 23 porções de maconha. Havia dois menores na fita que também foram apreendidos, um de 16 anos e outro de 17 anos. Flagrante, corto em residências. Um dos casos aconteceu na Avenida 15 do bairro da Saúde, que é próximo aí da região central. Ontem, 17 horas e 15 minutos. Um indiciado foi detido, ele foi detido pela Polícia Militar, tem 30 anos de idade, preso em flagrante. Ele estava escalando muros de residências e praticando furtos no local do estado. Duas vítimas, um homem de 31 anos e uma mulher de 42 anos. No local, os policiais militares apreenderam notebook, produtos de informática, dois celulares. Tem mais flagrante, mais flagrante. Está em últimas horas, aqui em Rio Claro. Flagrante de tráfico de drogas. Rua 11, Jardim Novo 1. Ontem, 9 e 15 da noite, o indiciado tem 23 anos de idade. O Polícia Militar conseguiu localizar o traficante e com ele foram apreendidas 101 porções de maconha e R$ 80,00 em dinheiro. O PM apresentou o acusado aqui do plantão. Dá-lhe flagrante, dá-lhe mais flagrante. Informações exclusivas, hein, pessoal? Segura aí que o dinheiro está aumentando. Mais flagrante. Teve um flagrante de tentativa de furto. Ontem, 11 e meia da noite, praticamente no comecinho dessa madrugada, em uma empresa no Jardim Centenário. Dois indivíduos tentaram a prática de furto dessa empresa. Eu não vou citar o nome para até mesmo preservar o nome dessa empresa, mas é uma empresa muito conhecida. E um dos acusados foi detido pela Polícia Militar e preso em flagrante. Rapaz de 19 anos de idade e ferramentas foram apreendidas. E o rapaz de 19 anos foi para a casinha. Ontem, uma terça-feira à noite, hoje um começo de madrugada, comecinho de manhã de quarta-feira de flagrante aqui em Rio Claro. Nota 10 para a Polícia Militar, nota 10 para a Polícia Civil. Delegado hoje de plantão, doutor Rodrigo Marcel Porto, seus policiais civis hoje, o Guilherme, também o Gustavo. Pessoal, trabalhando bastante, tirando os ladrões de circulação. E aqui só algumas informações. Jogo rápido, para terminar. Ontem, no começo da tarde, eu recebi uma informação da Delegacia de Investigadores, do Dr. Pertanto, da Polícia Civil aqui de Rio Claro, também da DIG, que é a Delegacia de Investigadores Gerais, num trabalho em conjunto com a equipe Canil da Guarda, do Municipal do Rio Claro. Os policiais, a segurança pública aqui de Rio Claro, desarticulou ontem, no finalzinho da manhã, em horário de almoço, uma quadrilha que atuava na venda de drogas aqui em Rio Claro. As investigações tiveram início há três meses com a presão de um indivíduo que efetuou vários roubos aqui em Rio Claro e também na região. A partir disso, foi descoberto que, com parça desse criminoso, que era o chamado cabeça, estavam tentando formar um novo time para dar continuidade aos roubos. No entanto, foi apurado que dentro desse esquema acontecia também o tráfico de drogas. Identificados e desenvolvidos, os policiais decretaram aí a justiça, decretou a presão temporária e, a partir de hoje, as autoridades agiram. Sendo um dos traficantes, foi localizado ontem, no horário de almoço, em uma casa no Jardim Bandeirantes, onde era a ponta principal. Outro ali, próximo do bairro do Jardim Bandeirantes, tem o bairro Vila Verde. E ali também teve a ação da polícia. O terceiro do São Miguel e o último do outro lado da cidade. No bairro do Jardim Brasília. Tem aqui mais duas informações. Daqui a pouco o pessoal da nossa bancada vai passar mais informações desse alarme, dessa fumaça que soltou e que assustou um pouco o pessoal de uma agência bancária aí na região central. E daqui a pouco também, no nosso bloco de polícia, no site do Jornal da Cidade, mais informações. Aqui próximo, em Piracicaba, agora há pouco, ataque a um carro forte. A coisa pegou, hein? Foi uma ocorrência grave, mas eu estou resumindo essas informações porque daqui a pouco no Jornal Cidade.net mais detalhes dessas informações.